E aí galera beleza seja bem vindos a mais um vídeo aqui do canal GS Tutoriais galera no vídeo de hoje traquei para vocês uma novidade essa novidade você já sabe aí né pelo título do vídeo né de como você enviar até 190 megabytes né de vídeo né se enviar um vídeo de 190 megas no WhatsApp sem pegadinhas sem root sem aplicativos terceiros para fazer isso porque o próprio WhatsApp vai ter esse recurso e você vai saber agora comigo então bora lá ó para vocês verem que não é mentira que não é fraude vou clicar nesse vídeo aqui ó nesse filme né que é o vingador da noite se eu colocar para excluir ó é o tamanho 165 beleza eu disse que pode vir até 190 megabytes ou até mais né então aqui tem 165,17 mega então vou clicar cancelar aqui e vamos lá no WhatsApp beleza não precisa de root não precisa de nada como eu falei bora lá né é um opa é um é muito interessante interessante essa essa funcionalidade vamos clicar aqui ó para você enviar um para você enviar um vídeo para pessoa você vem aqui no bate-papo né porque aqui nessa câmera vem aqui né tá aqui ó o filme vocês estão percebendo que é o filme tem uma hora e 42 minutos e 14 segundos beleza se você clicar aqui ó enviar ó já tá enviando aí ó claro né a pessoa né tem que ter uma internet aí razoável é uma internet boa para enviar esse vídeo muito grande né tá aí ó vai enviar vai demorar muito mas é um teste aqui que eu tô fazendo então funciona galera então é isso se você gostou desse vídeo gostou dessa novidade não se esqueça de clicar no botão de like beleza e se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos eu fico por aqui e até a próxima fui bom 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 e